Bora falar agora sobre o Corinthians, formação exclusiva. Quero contar pra vocês que é grande a chance de um Ministério Público iniciar investigações em relação ao pagamento daquela comissão no contrato milionário da Vaidebet. Então, pra quem não tá entendendo nada, vou voltar desde o começo. Corinthians assinou o maior contrato de patrocínio master da história da América do Sul, 360 milhões de reais com a Vaidebet, contrato de três anos, 120 milhões de reais por ano ou 10 milhões de reais por mês, certo? O Corinthians indicou e vai pagar, já está pagando, uma comissão de 7% desse valor a uma empresa. Até aí, tudo normal, 7% nem é o valor dos mais altos. 25 milhões e 200 mil reais dentro de um contrato de 360 milhões de reais. O problema é que descobriram que a empresa que está recebendo essa comissão do Corinthians, ela pertence a alguém que apoiou Augusto Mello na eleição pra presidente no fim do ano passado. E essa pessoa que é dona da empresa, ela foi indicada pelo Sérgio Moura, que é o diretor de marketing responsável por fechar o acordo com a Vaidebet. O nome desse empresário, Alex Cassundé, ele é dono de uma empresa chamada Rede Social Media Design LTDA, essa empresa nunca havia feito esse tipo de intermediação ou recebimento de comissão. Há muita suspeita no ar, né? E as pessoas da oposição do Corinthians com relação e proximidade com autoridades já sugeriram que o Ministério Público inicie uma investigação. Há tendência que o Ministério Público entre nessa parada e tente rastrear pra onde o dinheiro está indo. Então, por exemplo, o Corinthians já fez um primeiro pagamento de comissão de 1 milhão e 400 mil reais, que caiu na conta dessa empresa, da rede social. Então, desse aporte, pra onde foi o dinheiro? Será que caiu alguma coisa? Será que voltou alguma coisa pra dirigentes do Corinthians? Se o Ministério Público entrar nessa investigação e conseguir cruzar e diagnosticar e conseguir identificar que houve pagamento pra dirigentes do Corinthians, isso certamente resultará em investigações internas e possivelmente em suspensões ou até impeachment se o Augusto Melo estiver envolvido nessa história. Só pra lembrar que Rubens Gomes e Augusto Melo acharam de vez exatamente por conta dessa comissão na Vaidebete. Só pra completar sobre o Timão, na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo Alvinegro aprovou o balanço financeiro de 2023, o último ano do Duílio Monteiro Alves, 110 votos a favor da aprovação, 82 contrários e 23 aprovações com ressalvo. Corinthians registrou pelo terceiro ano seguido o superávit e alcançou pela primeira vez um bilhão de reais de receita.